Salve galera, salve, salve galera do YouTube, o Alisson na área Seu vídeo mais um vídeo, hoje galera eu estou aqui no Free Fire, galera Porque eu fiquei sabendo que a galera vai dar uma caixa, um emoji É isso mesmo, mano Galera, assiste esse vídeo até o final, que tá muito engraçado Lá em cima, não sei o que é isso, é, a vez, eu não sei lá o que, mano Vamos aqui É, cadê, mano, tem aquele negócio lá, velho Que é isso, mano, olha Joga por 80 minutos, joga por 120 minutos Meta final Que é isso, é isso mesmo, mano Olha, eles vão, eles vão dar um gelo, mano Galera, com certeza eu vou pegar esse gelo, mano É novo, velho, olha isso, mano Olha, mano Galera, fica esperto no Free Fire, velho Ó, vamos, olha Oxigarena Que moto é esse, mano Mano, que isso, velho Esse é um monte que eu nunca vi na vida Você é doido, mano Meu Deus do céu Essa caixa aqui, galera Tá dando esse pacote escolha de personagem Beleza É, tchete, hum É, tchete incubadora, mano Olha isso É, mano, aqui só tem os itens gratos que a galera vai dar, mano Vamos jogar aqui uma partida aqui, galera E, né, vamos por mim Vamos lá, vamos lá, vamos lá, acho que é igual a partir daqui, bora ver, ai que idoso, bora ver se eu tô bom, se eu tô bom agora. Que isso, já matando o meu parceiro doido. Ah não, aí já é essa na caipula. Ai, que isso mano, o cara segurando de doze. Aê, tem que ser. Toma um carro. Toma tudo, que isso mano, esse tá no... Cara mano, que isso velho. A roupa tá de novo, velho. Fala um A pra você ver. Fala um A. Toma um capa. Boa mano, já ganhando. Boa. Toma um. Toma outro. Que isso, não vai não? Tá de novo mano. Eita galera, galera. Matei. Galera, como é que pode mano, a galinha trazer essas coisas mano. Velho, porque ela nunca faz essas coisas as vezes também mano. Não mano, bau bau velho. É o jeito mano. Pau bau mano, pode escolher. Ah mano, é decente. Galera, quem gosta de jogar de baubau como ele tá aí mano. Ganhamos já. Nossa, o cara é bom de baubau mano. Tive de bocão. Tive de bocão. Quer ver o Mateu Rubu? Pá. Tive morre. Eu disse, vi de bocão, tu morre. Tive de bocão. Tive de bocão. Teu escape, matei. Buleia, comenta ele vai se vocês gostam de jogar de uma. O mundo de M.A. favoreita também. Tô totalmente no favorito, mas eu gosto de jogar de uma. vamos lá vamos lá os caras tá só parado velho galera eu quero que vocês comentem mano galera comenta aqui embaixo o que você achou daquele vídeo eu vou mostrar de novo a vocês obrigado a todos vocês por 200 inscritos obrigado a todos vocês é sério não sei como agradecer a vocês cara o seguinte bom o que vocês acharam desse exemplo aqui mano eu achei bom é porque algumas pessoas não conseguem recarregar diamante e tudo então mano deixa o like se você gostou desse vídeo se inscreve no canal ativa o sininho para receber tudo de novo eu quero que gravar mano para ter conteúdo aqui no canal porque o cara tá quase sem vídeo nenhum beleza então galera esse é o vídeo espero que vocês tenham gostado deixa o like se gostou se inscreve no canal e ativa o sininho mano que é monte é esse tchau galera fui tamo junto valeu ahhh ahhh So I choke you down just like a girl Oh yeah Take you like a